Só uma reunião rápida, chega aqui, Gabi. Rapidinho, rapidinho. Se vocês entrarem nesse carro e irem embora, já sabe. Vem correr, vem correr. Será que eu posso cobrar sua morte e você cobra a minha? Ah, não. A gente tá quebrando as partes. Você tem um ponto. É tipo assim, eu vou lá em busca de vingança pra você, tipo, 8h da noite, você vai em busca da minha vingança às 9h. Esse cara é muito esperto. Esse cara é muito esperto, sério. Tipo assim, a gente junta um ou tipo de F mais um, junta o outro, tá ligado? Igual a Biel fazendo plano. A semana no cabelo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A gente já tem um plano agora. Mano, a gente tem um plano legal. A gente dá mil conto pra vocês passarem atirando lá e matando todo mundo. Por que vocês acham? Mil conto. Mil conto? Mil conto e se você vestir a blusa da tropa da croate e passar gritando, é a tropa da croate? Pera aí, não, não. Pera aí, rapidinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.